Na escola eu era perturbado, o caderno era cheio de palhaço Desde sempre com sangue no olho, desde menor já cresci revoltado E os bicos sujos, tudo incomodado, na porta da escola eu tomava enquadro E os cara com papo esquisito, falando que no roubo eu tava envolvido Na escola aprontava todo dia, várias suspensão, era mó correria Minha segunda casa era diretoria, porque eu tava lá todo dia Ia no banheiro, fumava um paieiro, na saída fumava maconha Na esquina junto com os parceiros, carburando aquele manda rosa Eu sou homem igual ao meu pai, eu já enfrentei o satanás Faço coisa que ele não faz, faço coisa que ele não faz Eu sou homem igual ao meu pai, eu já enfrentei o satanás Faço coisa que ele não faz, faço coisa que ele não faz Na escola eu era perturbado, o caderno era cheio de palhaço Desde sempre com sangue no olho, desde menor já cresci revoltado E os bicos sujos, tudo incomodado, na porta da escola eu tomava enquadro E os cara com papo esquisito, falando que no roubo eu tava envolvido Na escola aprontava todo dia, várias suspensão, era mó correria Minha segunda casa era diretoria, porque eu tava lá todo dia Ia no banheiro, fumava um paieiro, na saída fumava maconha Na esquina junto com os parceiros, carburando aquele manda rosa Eu sou homem igual ao meu pai, eu já enfrentei o satanás Faço coisa que ele não faz, faço coisa que ele não faz Eu sou homem igual ao meu pai, eu já enfrentei o satanás Faço coisa que ele não faz, faço coisa que ele não faz 016, roubando a cena Aqui é a nova era, fabricando hit e deixando os memó milionários Desacredita não Desacredita não